Foram mais de dois anos de espera, obras e interdições na terceira ponte, que liga as cidades Vitória e Vila Velha. Após dois adiamentos, a entrega da ampliação da ponte e da ciclovia da vida deve acontecer no próximo domingo. E já tem Capixaba ansioso para a inauguração. Vai diminuir o trânsito na terceira ponte, porque por volta de quatro horas, cinco horas sem o trânsito na terceira ponte já é insuportável, então já vai dar uma amenizada. Muitas pessoas que passam na terceira ponte, muitas vezes já chegam estressadas. Então, por saber que vai ter uma ciclovia que vai ajudar bastante a eles, já vai ser essencial para o dia a dia deles. Para marcar a inauguração, vai rolar um pedalaço pela terceira ponte. A concentração será aqui em Vitória e depois o grupo vai passar pela ponte que ficará fechada para esse evento. Para esse pedalaço inaugural serão permitidas, além de bicicletas, fazer caminhadas a pé. A inauguração vai contar também com show de luzes com drones, espetáculo das águas e concerto com a Orquestra Sinfônica do Estado. Tudo de graça. A gente vai ter um show de drones, que eu não vou contar o conteúdo para vocês virem estar aqui com a gente, né? E também a gente vai ter a nossa Orquestra Sinfônica com um repertório maravilhoso. Eles vão estar de 4 a 4h45 tocando para todos aqui. As obras são soluções apresentadas pelo governo do Estado para os desafios de mobilidade da Grande Vitória. A ampliação das faixas foi alvo de questionamentos de muitos capixabas. Mas segundo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, a mudança vai aumentar a capacidade do trânsito em 40%. A gente tem duas preocupações. Respeitar a faixa exclusiva de ônibus, que é onde vai passar moto, ônibus, caminhão, táxi, veículos de serviço. E respeitar a ciclovia, que é para passar somente bicicletas. Bicicletas vão ganhar capacidade, vai ganhar fluidez, vai reduzir os congestionamentos e principalmente dar prioridade para quem precisa, que é o transporte público. Transporte é de 60%, 70% da nossa população. Sobre a ciclovia, boa notícia. O acesso é gratuito. Basta chegar com a bike e acompanhar o sentido da via, que é mão única. A Cecília e o Ivan pretendem incluir o novo meio de mobilidade no dia a dia. Vou precisar trabalhar em Vila Velha, eu vou de bike também. É difícil a gente pegar ônibus e tal, bicicleta já ajuda. Vai agilizar bastante, tanto para quem vem trabalhar, quanto para quem quer praticar uma atividade física, quer sair de Vila Velha, vir até em Vitória, sem ter que dar aquela volta todinha, fazendo o contorno todo. Já para quem usa a ponte diariamente, atenção, porque novas interdições estão programadas para essa semana. A interdição parcial de nós termos uma faixa na ponte fora dos horários picos continua até sexta-feira, até sábado, isso vai continuar. Só que agora nós tomamos uma decisão, a partir de hoje, na madrugada de hoje, na madrugada de quinta, nós vamos interditar a ponte inteira. Então a ponte a partir das 11h30 da noite vai ser interditada até as 5h30 da manhã para a conclusão das horas.